A Polícia Federal faz uma operação nesta sexta-feira contra o vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol e prefeito do município alagoano de Boca da Mata, Gustavo Feijó. A repórter Evne Araújo tem as informações pra gente. Boa tarde, Evne. Boa tarde, Erika. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em quatro municípios de Alagoas. A Polícia Federal investiga a suposta prática de Caixa 2 na campanha eleitoral para a Prefeitura do município de Boca da Mata. Gustavo Feijó nega as acusações. Segundo o Ministério Público, receitas e despesas dessa campanha foram ocultadas da Justiça Federal. Erika.